Bom dia, vamos para mais um estudo da nossa lição, lição 6, ativo e competente. E hoje, quarta-feira, vamos estudar o quarto tópico que nos diz a obra mais importante. Qual será essa obra? Qual é a obra mais elevada em que um cristão pode se envolver? Meus irmãos, seria ser um grande pregador? Ou ter um cargo elevado na igreja? Eu creio que não. A obra acima de toda obra está aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página 195. A obra acima de toda obra, o negócio acima de todos os outros, que deve atrair e envolver as energias da alma, é o trabalho de salvar pessoas por quem Cristo morreu. Faça disso o principal e a mais importante função na sua vida. O Ide, fazer discípulo e salvar almas para Jesus, esta é a obra mais importante. Na letra B, a pergunta nos diz, por que o missionário vive cheio de alegria em sua obra? A conversão de pessoas a Deus é a maior e mais nobre obra de que os seres humanos podem participar. Nela se revelam o poder de Deus, sua santidade, paciência e seu ilimitado amor. Não podemos desfrutar de maior alegria do que sendo cobreiros de Deus, resgatando pessoas da escravidão do pecado. Essa alegria não pode ser comparada com nenhuma outra felicidade. No livro de Salmos, 51, 12 e 13, nos diz assim, Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenue-me com um espírito voluntário. Então me ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Amém? Que possamos buscar de Deus esse espírito missionário. Até amanhã, que Deus nos abençoe. Amém.